E agora, para finalizar a nossa aula, vamos com mais alguns exercícios. Vamos começar lá com a prancha. Porém, uma prancha um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Nessa prancha, eu vou começar na posição de grilinho e vou elevar o meu quadril, forçando o meu ombro lá para trás. Levo a minha cabeça como se eu quisesse encostar a minha testa no joelho, forçando bem o ombro. Vou fazer esse movimento por dez vezes. E descanso. Feito isso, vou para o segundo movimento, que é o gato ou camelo. Gato e camelo, na verdade. Então, posição de quatro apoios. Vou deixar as minhas costas bem flexionadas e depois empurrar ela lá para cima. Intercalando esse movimento de costas para baixo e para cima. Fazendo junto também o movimento de cabeça. Olho para frente, olho para minha barriga. Esse movimento também vou contar dez repetições do exercício. Feito isso, vou deitar de barriga para cima. Manter os joelhos flexionados, braços ao longo do corpo e pernas levemente afastadas uma da outra. Vou elevar o meu quadril e vou voltar devagar. Subo devagar e desço controlando o movimento. Esse exercício vou repetir mais dez vezes. Dez repetições desse exercício. Esse eu vou fazer três séries. Então, eu repito dez, descanso, repito mais dez, descanso, repito mais dez vezes. E aí sim, pulo para o próximo exercício. Nesse, eu vou ficar com um dos joelhos no chão e o outro à frente. E vou forçar o meu quadril, avançando o meu quadril para baixo. Nessa posição, conto trinta segundos e volto. Faço mais uma vez, conto trinta segundos e volto. E repito a terceira vez trinta segundos. Lembrando que eu tenho que fazer com as duas pernas. São trinta segundos, repetindo três vezes cada perna. Feito isso, vou para o último exercício desse bloco, que é a mobilidade de punhos. Então, na posição de prancha, ou o nosso grilinho, eu vou rotacionar o meu punho para fora e volto. Então, rotaciono ele para fora e volto para frente. Posso contar trinta segundos fazendo esse exercício também. Sempre rotacionando para fora e voltando para o meio. Não vou rotacionar para dentro, ok? Sempre para fora e volto para o meio. Importante que o corpo esteja bem durinho na posição de prancha. Esse exercício também vou fazer três repetições de trinta segundos cada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado e feito com a gente. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau.